O Kosovo abre a porta à criação da controversa Associação dos Cinco Municípios Mayoritários Sérvios, mas Pristina estabelece as suas condições, pois isso significaria dar à Minúria Sérvia uma entidade política firme. A decisão visa cumprir os acordos de 2013 para permitir as conversações com Belgrado. Esta medida dará ao presidente Sérvio margem de manobra para iniciar conversações com o que Belgrado ainda considera uma província rebelde, mas que quase toda a comunidade internacional reconhece como um país independente. Alexander Vucic disse no Parlamento que se não cumprir os acordos, a Sérvia se tornará num páreo europeu, um país completamente isolado com quem ninguém falará. Concluindo, não se pode funcionar sozinho num mundo moderno. Mas os ultranacionalistas sérvios são difíceis de convencer, pois consideram qualquer movimento no sentido do reconhecimento do Kosovo como um país independente uma afronta e acusam Vucic de trair a Sérvia. Os protestos fizeram-se ouvir tanto no interior do Parlamento como nas ruas de Belgrado.